Eu percebo o ponto de vista estrutural e crucial daquilo que seria um bom jornal, efetivamente perdia-se muita opinião de valor, que muitas das pessoas que estão à frente e que acabam por sofrer por o próprio ecossistema, como as formas estão montadas, que conseguem acrescentar valor, ter uma visão independente e conseguem partilhar aquilo que acham sobre determinado assunto, mas na realidade muitos desses jornais também eram condicionados, mais uma vez, e isso acaba por inverter aquilo que era a filosofia de um bom jornal. Aquilo que eu acho é que, como qualquer negócio, ele vai acabar por ter que se reinventar. Repara, também não é justo, da mesma forma que não é justo para o diário de notícias ter que se adaptar àquilo que são os novos tempos, a nova forma de consumir, neste caso consumir conteúdo, também não é justo para uma empresa que sempre trabalhou com loja de rua e que criou um espólio de loja de rua, também não é justo agora aparecer um novo meio de venda que de alguma forma esteja em curva de crescimento e esteja a diminuir aquilo que é o fluxo. Quando tu vês o mercado do vestuário que aumenta gradualmente o consumo das pessoas e há um decréscimo naquilo que é o mercado de rua, também não é justo. Mas isto não se trata de justiça, trata-se com a percepção que esses meios, neste caso os jornais, têm que ter de perceber que neste momento o conteúdo consome-se de outra forma e que aquele mediatismo que eles tentam vender para chegar, ou seja, não basta atrair as pessoas, isso é que eles ainda não perceberam. Eles estão muito focados em atrair as pessoas, é por isso que há os clickbaits da vida e aqueles títulos completamente macabros e por aí fora. Mas não se trata só de atrair. Assim como o e-commerce, o segredo não está na atração, porque o preço na atração vai sempre subir, o segredo está na retenção e é aí que os youtubers ganham esses consumos, porque eles percebem que o segredo está na relação. E eu gosto do Ricardo Araújo Pereira por causa do Ricardo Araújo Pereira e se calhar eu agora vejo o programa do Ricardo Araújo Pereira por causa do Ricardo Araújo Pereira. Simplesmente porque eu gosto da forma dele pensar, da forma como ele coloca as coisas. Assim como o bato águas, eu vejo o bato águas porque eu gosto e onde ele estiver eu vou ver. Nós temos agora um exemplo concreto disso, de um bom storytelling que fez furor, não é por acaso, que é o exemplo da peça que foi lançada agora no YouTube do Resto da Tua Vida com o ex-kico, o João dos Morais com Açúcar. É um excelente exemplo da adaptação que esses jornais e esses consumos e esse conteúdo têm que ter. O Ricardo Araújo Pereira trouxe um programa político, conseguiu induzir as pessoas à atualidade política que estava a conseguir semanalmente, às pessoas que estavam se marimbando, infelizmente, para aquilo que era a política do país e conseguiu colocar um formato com humor, que é o formato de comunicação que ele acaba por utilizar, mas informativo, aquilo é informativo. E isso tem a ver com a perspicácia de uma TV e perceber que tem que mudar aqui o registro. E enquanto que eles não perceberem isso e quiserem contradiar, eles estão com um público-alvo cada vez mais esganado porque não é o público-alvo que eles deviam atingir. Nós temos Amazones, que são colossos daquilo que vai ser o futuro, isto não é um pequeno bebé para aquilo que eles vão conseguir atingir, que já estão preocupados com esta maturação e foi essa a razão que levou a comprarem, por exemplo, uma marca de fraldas. Para quê? Para ficar com uma geração que vai crescer e que vai ser o consumidor da vida, vai consumir toda a vida naquela plataforma. O lifetime value desta pessoa ao longo da vida é muito maior. O que esforço está o Diário de Notícias a fazer para ficar com um público-alvo mais novo? Acham que quando ele tiver 18 anos vai ver o Diário de Notícias? Não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, tem que existir aqui uma relação. Em vez de criticar os youtubers, eu digo youtubers como há muitas outras plataformas que eu digo, utiliza-nos em vosso benefício, deixa-nos falar a linguagem deles, foi isso que as marcas fizeram.